E aí pessoal, vim com vocês, Bronto Matisse, hoje eu vou mostrar uma das melhores pizzarias do São Paulo, que é a pizzaria de colher. Gente, olha que legal, conheci o corinthiano hoje, vai ter o nome do corinthiano? E o corinthiano, pessoal conheci o corinthiano hoje, o corinthiano trouxe a mulher dele aqui pra comer uma pizza, já falou da pizza do seu namorado, mas a mulher vai falar que você vai pagar hoje, e vai pagar semana que vem também, né mozada? Bem legal, e se ver como é que a mulher fica feliz quando cai atrás dela pra comer uma pizzaria, então pessoal, você que tiver sua esposa, também dá uma pizza pra ela, porque mulher é feliz, é a mulher com dinheiro no bolso, e mulher não é... Bem alimentada, tá bom? Bem legal. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a qualidade e a variedade de produtos que você vai encontrar aqui, só o atendimento aqui pessoal vai te surpreender, se você vir pedir pizza aqui no balcão, dependendo 20 minutinhos de chegar a pizza aqui, agora eu vou te mostrar a produção pra vocês, mas antes disso, eu vou perguntar pra ele aqui de novo, é bom o atendimento aqui, meu querido? Melhor atendimento da região, melhor pizza da região, acabou o treino, a minha pizza tá na colher. Pessoal, você viu que legal, depois que começou a comer pizza aqui, o casamento dele uniu mais, tá muito melhor, parabéns o relógio, no treino, tá pessoal? Ó, ô gente, deixa eu mostrar aqui a galera. Pessoal, hoje eu vim aqui na professoria Nicole, me mostrar as cozinhas pra vocês, lembrando vocês que aqui pessoal, a produção aqui é muito legal, tudo qualidade, tudo variedade, tudo de primeira linha, vale a pena você ver aqui. Temos o aplicativo ali no Play Store, já baixe o seu aplicativo, já fala que viu esse vídeo, e é o seguinte, semana que vem é o dia dos namorados, dia dos namorados, você quer ganhar desconto, você tem que pegar o telefone e falar que viu o vídeo, que lá na nossa rede social tem um desconto bem legal. E é o seguinte, quando você vem aqui e fala pro Adriano que ele tá famoso, é o cara que tem o dente mais branco aqui do Grasso Azul. Pessoal, pronto, Batista, aonde tem coisa boa eu mostro pra vocês, se você não vir, só você não vai. E eu fui, tchau.